Meu nome é Claudinei Freitas e hoje nós estamos aqui para mostrar essa madeira que é muito boa para caibros, esquadrias, forro, janelas, venezianas, portões, móveis, ornamentais, é o canelão, nome científico aí, ocoteia velutina, o canelão é uma árvore encontrada principalmente em topos de encosse, áreas de boa quantidade de água, pode atingir até 25 metros de altura, tronco curto e copa vistosa, suas flores vão de coloração creme amarelo esverdeado, olha que madeira excepcional, nós enviamos para São Paulo em vigas, caibros, pranchas e tábuas, uma madeira que aguenta muito aí, intempéries aí do clima, sol, chuva, vento, madeira muito boa que sai aqui de Nova Maringá, da Má de Freitas, direto de projeto de manejo sustentável, quer proteger a floresta, compra madeira que tenha origem, manejo sustentável, a verba toda área, estamos aqui no pátio da Má de Freitas, hoje dia 28 de abril de 2021, ali nós estamos carregando aproveitamento, de um metro, metro e meio e dois de Cambará, o pessoal está trabalhando ali, estamos à disposição para atender melhor o cliente, hoje dia 28, cerrando canelão, e aqui eu mostro como é que a gente faz, as travessas que vão na carreta também tem que ser da mesma espécie, para não ter problema aí no INDEA quando faz a classificação, tanto a madeira em cima como as travessas. Tchau, tchau, tchau.